Música Quando eu era criança, eu gostava de fazer barquinho aqui no Pó de Molongó. Aí dá bocheira, nós fazíamos talhava de barquinho, aí botava uma paleta, metia uma pilha dentro, aí saia brincando na beira. A gente fazia pra poder chegar no grande, né? Que hoje nós temos no maior, de verdade. Com a campainha bacana aqui, máquina funcionando lá atrás, roda de leme dirigindo, aí a gente vai embora. Música Lá na cachoeira onde eu moro, você vai gostar, meu bem, que senão eu choro. Vai, vai, vai. Vai, rapaz. A gente tira essa casca, David, aí fica só esse pau branco aqui, ó. Só isso aqui, ó. Isso aqui aí faz o bote. Música 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 Pego, prego aqui e pego uma vara assim, aí pego uma corda e amarro na ponta da vara e vai puxando dentro da água. Música 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 O que é o seu nome? Adriano. Adriano do que? Lobato Pacheco. Quantos anos você tem ali? Dez. Aonde você mora? Lá na boca da companhia. E como é que você conseguiu chegar nesse barco aqui? Eu fico ali na frente esperando ele quando ele passa aqui na frente. Aí nós pega ele, nós metemos um gancho. Você já alagou a sua canoa fazendo isso? Já. Você vende com quem? Com esses dois meus irmãos aí. Quantos anos ele tem? Tenho um. E o que você tá fazendo aqui nesse barco agora? Eu tô vendendo, é, brincadoria. O que é que você vende? Açaí, camarão e farinha. Esse rio é minha lua, dentro do chão da maré. Esse rio é minha lua, minha lua, meu amor é. Isso no peito da lua, dentro do chão da maré. Pois é, pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande não ficou de garapé. Quem montou na cobra grande não ficou de garapé. Pois é, pois é, pois é. Eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande não descante por aqué. Minha responde, boto preto, quem te deu esse piché. Foi ninho de mares e arroinhaca de mulher. Pois é, pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande não descante por aqué. Pois é, pois é, eu não sou de garapé.